Olha o cruzamento, a bola na entrada, dá-lhe o toque! Olha o gol, olha o gol! Gol! Do Palmeiras! Rafael Veiga! Com um toque até meio desplicente de perda esquerda. Ela foi no cantinho, não deu para o Arthur pegar. Um para o Palmeiras, zero para Chapecoense. Prensado por ali, até tocado a perna dele contrai, não sei nem. Perguntou ao Paulo Sérgio se teria havido falta, o Juiz poderia ter dado o pênalti se não fosse gol, né? É, houve o contato ali, mas o Heber agiu corretamente, a bola entrou, confirmou o gol. Aí vem a bola para a área, o Lirtinho vai para a cobrança, perda esquerda. O braço fica no meio do caminho, toque de cabeça, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Da Chape! Se ajoelhou! Rebringueu as mãos para o céu! Grone! É ele! O cara fazer o primeiro gol da nova Chape na Arena Condá! O primeiro gol, a bola cruzada, o toque de cabeça, o braço ficou fora do lance, ele chegou de joelho, de joelho esquerdo. Olha a reação do Foma, ainda muito debilitado, ele teve alta faz dois dias, ainda muito debilitado. E você, Grone, que veio emprestado pelo Cruzeiro, entra para a história, entra para a história da Chape. Ele vem bola na área, vem cruzamento, o Lirtinho por lá que não saiu, tocou mais para trás. A bola vem na área do Palmeiras, o toque de cabeça! Gol! Da Chape! Amaral! Número 5 de cabeça, veio de onde? Do Palmeiras! Para fazer o gol de cabeça, logo na abertura do segundo tempo, Amaral, de cabeça, faz o segundo gol da Chape. Dois para a Chape, por volta de um minuto, o cruzamento veio lá da esquerda, posição legal, ele dá o toque de cabeça. Casa Grande, você que foi um especialista em fazer gol de cabeça, cabeceou para se diventar de olhos abertos, porque cabeceou para o chão, como manda o figurino. Aí vem o Palmeiras, o Palmeiras aí buscando o gol do empate. Aí a bola, batida, a bomba! Gol! Laço! Do Palmeiras! Uma bomba de Vitinho, de pé direito, cortou para o Deus, soltou a bomba, essa não deu para o Elias. Olha que bolaço! Foi de mão trocada o Elias, mesmo assim não chegou. O Vitinho fez o corte, saiu da marcação, evitou a segunda, ficou olhando, acreditando. A bola foi lá no ângulo superior esquerdo, lindo gol do Vitinho, tudo igual na Arena Conda. Dois para a Chapecoense, dois para o Palmeiras.